Oi gente, como vocês estão? Pro vídeo de hoje vocês pediram e eu estou aqui pra compartilhar minha playlist do momento com vocês então todas as minhas músicas preferidas do momento eu vou compartilhar com vocês agora queria começar dizendo que assim eu sou uma pessoa que escuta completamente de tudo então vocês vão perceber um pouco isso na playlist e também a minha playlist vai mudando muito rápido então essas músicas que eu vou mostrar pra vocês são as músicas exatamente do momento, desse exato momento pode ser que mês que vem ela já tenha mudado completamente tem artistas que eu sempre estou ouvindo que eles estão basicamente sempre na minha playlist eu sempre vou descobrindo músicas novas que eu vou adicionando e a minha playlist vai mudando conforme o tempo eu costumo ouvir a mesma playlist até enjoar, até não aguentar mais e aí eu mudo pra uma próxima playlist então eu queria pedir pra vocês comentarem aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo porque aí eu posso trazer as minhas próximas playlists pra vocês e outra coisa que eu queria pedir pra vocês comentem aqui embaixo a música preferida do momento de vocês tipo, fala aqui, ó, essa aqui é a minha música preferida porque ela é a melhor música do mundo você tem que ouvir, ela é top que eu vou ouvir, eu tô sempre aqui lendo os comentários e respondendo todo mundo eu vou ouvir todas as músicas e vai que, né eu coloco ela na minha próxima playlist, sei lá eu também gosto de ir descobrindo músicas novas e um vai ajudando o outro, né então deixem aqui nos comentários as músicas de vocês, ok? então tá, vamos começar pronto, já estou aqui com o meu computador, com a minha playlist vou começar com uma música é de uma banda que eu não conhecia descobri ela há pouco tempo que é a banda Dirty Heads se vocês pararem pra ouvir, todas as músicas deles são boas mas eu selecionei a minha preferida que é Vacation então essa é a primeira música gente, eu tô muito viciada nela assim, eu acho a vibe muito, sabe essa batidinha assim, muito, muito boa enfim vamos para a próxima ela também tem uma vibe muito gostosinha, sabe eu vou falar isso de todas porque todas as minhas músicas têm uma vibe assim, meio, sabe é Never Be Like You viram, né, vocês já deviam ter ouvido essa mas ela é muito boa, gente concordem comigo, pelo amor de Deus essa música é muito boa a próxima é aquela música tipo de esquenta assim, sabe você vai na casa dos amigos pra dar aquela agitada e eu amo também de paixão também tem uma vibe muito gostosa porque eu sempre falo isso de todas é, Sede Pra Te Ver essa daqui é, eu acho que essa aqui que eu escuto é o remix do Vintage eu não tenho certeza vamos lá meu Deus, meu braço tá até doendo dancei demais vamos lá, próxima próxima é da minha bandinha preferida uma das bandinhas preferidas que é Phoenix eu selecionei a música que eu mais estou ouvindo agora que não é uma música que eu conhecia muito e aí eu fui no show e descobri essa música que é Laço acho que tá meio baixo Deus do céu vamos lá próxima Kate the Elephant também minha bandinha do coração que eu amo demais a que eu escolhi é Aberdeen que é a que também é a que eu mais estou escutando agora tá espero que vocês gostem porque eu amo toda vez que toca essa música eu sinto que eu tô num filme o meu filme vai ter essa trilha sonora vocês gostaram gente? eu acho essas músicas tão boas de ouvir sei lá próxima Khalid obviamente teria na minha playlist a que eu escolhi a mais nova dele não por isso é Love Lies do Khalid olha esse começo cara olha esse começo ai gente a próxima é tipo praticamente a música da minha vida assim tipo essa é a música do meu intercâmbio toda vez que eu penso nessa música eu lembro do meu intercâmbio inteiro então essa aqui é a especial Deja Vu do Justin Bieber com o Poch Malone agora vamos de Soulja essa música eu acho que é uma música nova deles eu fui no show recentemente e ai eles cantaram essa música eu não conhecia e comecei a ouvir viciei e agora eu só ouço essa música também que é Bad News do Soulja e estamos chegando na última música da playlist que é Ana Vitória meu Deus, você é ofegante é Fica da Ana Vitória Gente, vamos ficando com o vídeo de playlist por aqui eu amei gravar esse vídeo eu tô suando e eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas músicas não esqueçam de colocar a música de vocês aqui embaixo que eu também tô muito curiosa pra ouvir e muito obrigada pelos novos inscritos no canal sejam muito bem-vindos e bem-vindas e pela interação de vocês nos últimos dias eu tô amando muito todos os comentários de dicas sugestões, elogios eu tô sempre lendo tudo e sempre respondo todo mundo então continuem interagindo continuem fazendo tudo isso porque eu amo demais e lá no Instagram também me sigam lá se vocês ainda não me seguem tá aqui embaixo na descrição também respondo todo mundo por direct ou por comentário enfim então fiquem à vontade e é isso gente espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo um beijo tchau